O Esporte UESB está de volta e eu gosto sempre de lembrar que você pode fazer parte da nossa equipe de produção. É só entrar em contato através do endereço esporteuesb.edu.br e mandar o resultado do campeonato do seu bairro, uma sugestão, perguntas ou abraços. A sua participação é muito bem-vinda. E o assunto agora é Muay Thai e MMA. Dez lutas entre grandes atletas levaram o público ao delírio na segunda edição do Poções Fat. Técnica, força, determinação e muita emoção. Assim pode ser definida a noite que parou a cidade de Poções. Na segunda edição do Poções Fight, quatro lutas de Muay Thai e seis de MMA. E o público só queria saber de uma coisa. Show no octógono. Espero que seja tudo isso que a gente está esperando mesmo aqui na cidade, que é uma coisa que a gente estava querendo muito, entendeu? Bem, a gente vem acompanhando o evento desde a primeira edição e outros eventos que acontecem aqui na região também. Então a gente vem torcer pelos atletas da casa, né? O Claudinei, o Diego Leite e outros que a gente conhece, tem uma convivência já, uma certa amizade e tal. Então a esperança é que eles vençam hoje e que o evento seja marcado principalmente pela paz e que seja um bom entretenimento para quem está aqui presente. A segunda edição com certeza vai ser bem melhor do que a primeira, que foi um sucesso também. E com certeza, né? Os nossos atletas daqui com certeza vão trazer a vitória. E como o desejo do público é uma ordem, o show que eles queriam ver começou logo na primeira luta. No duelo de Muay Thai, Thiago Silva de Vitória da Conquista versus Alisson Meira de Poções. E ao som dos gritos da torcida, o atleta da casa venceu o ativessário. Na segunda luta, disputa acirrada entre o conquistense Manuel e o atleta Luiz Oliveira de Poções. Mas neste duelo, o título veio para a vitória da conquista. E os lutadores de Poções contaram com um apoio mais que eletrizante que vinha das arquibancadas. E na luta feminina, uma das mais esperadas da noite não foi diferente. A luta entre a veterana Marília e a iniciante Raquel levou o público ao delírio. E quando o árbitro anunciou a vitória da atleta de Poções por decisão unânime, a emoção falou ainda mais alto. Gostaria de agradecer a cada um que está aqui hoje. Falar também que essa vitória não é só minha, é de todos que estão aqui. Agradeço meus patrocinadores. E a emoção é demais, demais, demais. Muito mesmo. Todo esforço vale a pena. A luta dos estreantes Jônatas de Jesus, da cidade de Caetité e Diego Leite, de Poções, deu início, em grande estilo, às lutas de MMA da noite. E a primeira vitória no cartel foi mérito do atleta da casa. No octógono, vitória da conquista versus Feiras de Santana. E o atleta conquistense Josué Vieira mostrou que estava preparado e finalizou o adversário aos 2 minutos e 30 segundos do primeiro round. Outra luta que colocou o coração de todo mundo à prova foi entre Claudinei França e Léo Marreta. E aos gritos da torcida, Claudinei conquistou mais uma vitória para Poções. A luta principal da noite já deixou o gostinho de quero mais. Realmente, a segunda edição do Poções Fátima foi uma prova para saber se está tudo direitinho com o coração. Parabéns para os atletas e também para o público que deixaram o espetáculo ainda mais emocionante. Vamos continuar falando de artes marciais, mas agora o esporte é outro. Você vai acompanhar uma aula de taekwondo, que é uma arte marcial coreana que consiste em chutes. E os praticantes chutam, mas chutam com muita força. Acompanhe. Um esporte de chutes com muita explosão. O taekwondo é uma arte marcial sul-coreana praticada no Brasil desde 1970. Quando é chute frontal, é chamado apchegui, mandolotchegui, são contra-atacos de mandolotchegui. Então são nomes coreanos. Bandolotchegui é um chute muito aplicado, em termos de velocidade, você não perde tempo. É chamado bandolotchegui. Tem mandolotchegui, milotchegui, então são diversos chutes e sequências. Caminho dos pés e das mãos através da mente. Esse é o significado da palavra taekwondo. Assim como outras artes marciais, o taekwondo possui uma filosofia que consiste na valorização da perseverança, integridade, autocontrole, respeito e lealdade. E foi justamente essa filosofia que chamou a atenção de Mayara Santos, que pratica arte marcial há mais de um ano. Como você mesma disse, é uma arte. A arte a gente apaixona quando vê. Olha isso! A galera boa! É uma arte em qual a gente aprende disciplina, autocontrole, tudo que envolve taekwondo. Não é só chegar aqui e bater. Não. Tem disciplina que a gente respeita os mais velhos, a gente respeita os mais graduados. Aqui a gente, para entrar no dozônio, a gente faz a verência, para cumprimentar as pessoas, a gente faz a verência. A fila mesmo é organizada por faixa, por graduação. E mesmo a graduação, pelo mais velho ao mais novo. Então, envolve muita coisa. Não é só chegar aqui e bater e pronto. Não. Tem toda uma hierarquia do taekwondo, toda uma história, a qual a gente vem conhecendo pouco a pouco. O taekwondo é um esporte olímpico desde o ano de 2000, como foi praticado oficialmente nas Olimpíadas de Sidney. Além das regras da competição, os atletas devem utilizar os equipamentos de proteção. A regra do taekwondo é que não pode socar rosto, não pode segurar, não pode empurrar, não pode chutar embaixo, na perna, tipo chute low kick. Não pode. Então, se eu só chute a cintura para cima e soco no fora. Na parte do taekwondo, tem que ter dubô. Para pessoas que querem competir, temos protetor de tórax, temos capacete, tem que estar com protobocal, caneleira, antebraço e coquilha. Porque o mais importante é a integridade física do atleta. Mas para aqueles que não pretendem seguir carreira como atleta, os benefícios tanto para o corpo quanto para a mente são inúmeros, já que a aula não diferencia muito do treinamento de um competidor. Porque o taekwondo, não só o taekwondo, todas as artes antigamente eram para fazer guerreiros, competições para guerreiros. Hoje, as pessoas não procuram mais essa arte marcial, esse contato físico, bruto. Tem muita gente que gosta, como estamos aí, o pessoal praticando MMA, praticando vale tudo. Mas a maioria das pessoas gosta, tem aqui crianças, tem estudantes, tem pessoas que trabalham. Então, no outro dia, ninguém quer chegar no trabalho com olho roxo, machucado. Amanhã você tem que estudar. Aqui ninguém vai ficar em casa dormindo até meio dia. Então, aqui a pessoa, principalmente, estresse, acaba. Aí vem o benefício, perca de peso, perca de peso. Eu tenho alguns que saibam problema de bronquite fazendo taekwondo, porque ele exige muito do seu pulmão, muita respiração. Então, seus bronquite abrem. Então, já curou bronquite em taekwondo. Passado, indicado por médico. Porque é uma arte muito dinâmica. Taekwondo é muito dinâmica. Para praticar o taekwondo, só precisa ter vontade. Já que a arte marcial é recomendada para qualquer idade. As irmãs Erika, de 9 anos, e Emily, de 6, não perdem em uma aula. Eu gosto muito de taekwondo porque pratico muito chute. Eu gosto muito de chute. De chutar. E eu gosto. Eu gosto de chutar e também porque é taekwondo. Eu gosto muito. Ah, e sabe esse grito que os alunos fazem toda vez que executam um golpe? Pois é, esse grito não é limão. O kirá é um grito que vem do diafário. Te dá força, tanto para você defender o golpe, como para você aplicar o golpe. Então você tem que soltar esse ar, esse kirá. Como se você estivesse tomando uma pancada. Se você prende aquele ar, você toma uma pancada, a dor, você contrai o músculo, você vai sentir doido. Então você solta esse kirá, ele vai te dar mais força em seu chute ou a mesma coisa em sua defesa. Então por isso tem que ter esse kirá. É chamado. É, eu não falei para vocês que eles chutam com muita força. Obrigada, professor Paulinho, pela atenção e muito sucesso para você e seus alunos. Infelizmente não deu para o conquistense Minotauro. A mão direita de Roy Nelson fez mais uma vítima no UFC. E desta vez, nem o conhecido poder de superação de Rodrigo Minotauro foi suficiente para parar o famoso gordinho. O peso pesado americano acertou uma série de seus tradicionais golpes no queixo do brasileiro. E ainda no primeiro round, quando o relógio marcava 3 minutos e 37 segundos, a lenda do MMA Minotauro foi nocauteado. O duelo foi o principal do card em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, na tarde desta sexta-feira. E no próximo bloco, os resultados das finais dos campeonatos estaduais. Não saia daí.